Mas olha o que a gente tem ali velho, a gente tem um mutante zombie... alguma coisa, mutante zombie village, mutante village zombie Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo, e aqui quem fala é o Nerd trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série Colmoz Se liga só no naipe, se liga só no estilo do cara, olha a mega hiper espada que eu tenho nas costas aqui galera É a nossa royal aqui galera, tamo com ela aqui na mão, agora a gente vai poder dar com ela na boca de bicho agora Deixa eu só subir aqui, que boca é esse aqui cara? Será que foi um pedaço de árvore que ficou bugado aqui na minha casa? Bom galera, tamo trazendo mais um episódio, tivemos dois episódios seguidos, que foram gravados seguidos né Que foi o de eu invadindo a dungeon dos desafios e o de eu do lado já de dentro da dungeon lá explorando e tudo mais Lembrando que eu já terminei minha mudança Terminei não, tomei o caminho andado já na mudança pra cá, faltam muitos itens ainda É... pra eu colocar pra cá galera Tem alguns itens aqui já na minha backpack que eu ainda não guardei ali Temos aqui nas nossas formadas, nossos crafting tables Vou subir aqui, olha aqui, isso aqui já é um dos mods novos que eu adicionei aí na série É... lembrando que vocês podem comentar também alguns mods aí que eu possa adicionar na série Temos aqui a nossa sala dos baús, eu vou expandir ela mais Deixar algo bem bonito mesmo É... não guardei tudo ainda Tava meio sem tempo, vou subir pra cá aqui E por último temos a nossa sala das armaduras Que ainda não temos armaduras aqui, mas vamos ter em breve Armaduras aqui galera E antes de mais nada, antes de a gente começar nosso vídeo É... antes de... também... nossa, a fomega tomou um... 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 drop de leite Epa, você não Você não Eu te odeio Eu te odeio Hum... deixa eu botar a minha aqui, ente Tem algum repelente pra esse troço? Repel, ué... só tem pra Kraken e pra... 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 termite... é... como é que faz isso? Vou precisar desses trocinhos pra fazer isso, cara Que eu... que eu não quero Esses troços aqui invadindo minha casa Destruindo as... comendo a madeira Antes de mais nada, vamos lá pra nossa sala dos aventureiros Pra eu botar o nick de mais uma pessoa que pediu pra colocar nosso segundo player, né Porque já tem um tempinho que eu inventei essa história aí, mas... A gente vai evoluir um pouco mais É... lembrando que se você quiser... Eu perdi a sala, meu Deus do céu Lembrando que se você quiser que eu coloque o seu nick aqui também Basta... vocês falarem aí... opa, achei a sala aqui Basta... é... esse... esse efeito aqui é da... da Royal, galera Ela faz a gente cair bem lentamente mesmo É... vamos chegar aqui na nossa sala Temos aqui... foi o nosso primeiro Foi o nosso primeiro aventureiro, né O Dani doido E agora vamos aqui... vamos colocar mais uma placa que vai ser duas Um... vai ser de pedido, né É... vai ser o... deixa eu botar aqui... z... lip... wonderline É esse o nick dele É... vou botar aqui... aventureiro Pronto, coloquei aqui E... chegou o mensagem no ramache, galera É... não vou dar corte não Só vou desativar aqui o ramache É... Comentadeiro do nosso canal aí Vou botar Viola11, que é como eu conheço ele É... pra quem não conhece, galera Quase todo... vídeo Temos o Viola Um comentário dele aí Ainda mais agora que ele tá usando várias outras contas Deixa eu botar um nome aqui bem... zoeiro Comentadeiro Vamos deixar assim Ainda... só pra ficar legal Vamos colocar essa carinha de troll aqui Não, não ficou legal a nossa carinha de troll Vamos colocar assim... pronto Ficou legal Comentadeiro É o nosso comentadeiro aí Curte e comenta todo o vídeo do canal, galera E... deixa eu subir aqui Que eu quero botar mais um caractere aqui Sim, pronto Ficou bonito É... temos aqui já 3 Lembrando que se você quiser Eu tô afim de encher essa sala aqui, galera Eu sei que a gente somos muitos Eu tenho bastante inscritos Então... não vai ser problema encher essa sala Então... basta você que assistir aí o vídeo Deixar o seu nick aí na descrição Que eu vou tá colocando aí Deixa eu guardar nossas plaquinhas aqui Beleza, deixa eu cair aqui Vai ser meio demorado, né? Eu cair aqui Eu vou usar o efeito de voo Que aí eu posso voar e fazer isso Não, não posso Não posso, não posso Vamos... vamos cair aqui bem lentamente Bom, galera Eu tô planejando ainda algumas outras magias Em breve eu vou... vou trazer pra vocês aí Outras magias pra vocês É... vai ser algo bem legal mesmo Eita, esse troço já tá aqui perto de casa Galera, eu tô com a ideia de fazer um zoológico com todos os mobs do... Do water spawn e tal Eu tô pensando ainda... Da ideia ainda de como eu posso fazer e tal Vamos... vamos dar um... Dar um headshot nele aqui Opa, morreu jovem Vamos aqui pegar os itens aqui no fundo Pegamos item lixo Deixa isso aqui, eu só quero comida É... cara, a royal é muito boa mesmo Pra fazer essa limpeza Aumente, velho Sai, troço Sai, troço Vem Vem que eu quero... eu quero... titânio Ah, agora... Passou Nossa Foi impressão minha Eu dei uma repulsão do caramba nele Coitado Peguei uma pepita de ouro só dele Bom, galera Deixa eu... eu tenho lã, velho Eu preciso de uma cama Eu preciso seriamente mesmo de uma cama Deixa eu ver se eu tenho lã aqui, galera Não, não tenho lã Deixa eu ver Nossa, bloco aqui de trocinho Deixa eu ver se eu tenho lã, galera Eu vou precisar de lã Que eu preciso urgentemente de uma cama Não vou ter, galera Bom Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu podia ter feito uma magia de botar de dia E seria bem útil mesmo aqui na série É... Galera, é o seguinte Vocês falaram inúmeras coisas que eu podia ter feito Lá na... Dungeon dos desafios Vocês falaram assim Nerd, você poderia ter botado esse Mind's Dream aqui, olha Cadê... Na minha... Da minha vila... Da minha vila não Na torre E eu ia poder furar aquela barreira e entrar Mas eu fiquei sabendo disso depois É... Então... Mas seria bem legal se eu tivesse feito isso também, galera É... Outro mod que eu coloquei foi o Mutante Creators E eu acho que vai ser bem interessante, galera Esse mod pra nós Porque... Porque as próximas magias aí eu vou utilizar ela A magia de Summon Eu vou tentar utilizar ela, né Deixa eu botar aqui X Que eu quero saber como faz esse elemento aqui Termical X Vou precisar de Oxidians e um frasco de água Posso tentar fazer isso depois Cara, tem muito item novo aqui mesmo na série Deixa eu ver como faz isso Um Battle Axies Eu vou tirar um vídeo depois Só pra eu fazer essas coisas gigantes Lembrando que vocês podem também deixar na descrição aí O que vocês querem ver na série Nerd, mata tal boss Nerd, tem... Com esse mod tem tal boss novo Mata ele lá, seu lixo Nerd, seu burro Você fez tal coisa errada Então, é muito bom essa ajuda de vocês Ajuda pra caramba mesmo É... Green Groove Gostei dessa ideia Vem aqui, cara Gostei muito mesmo Deixa eu ver Element Tem bastante coisa boa Tem bastante coisa boa mesmo É... Só que eu vi um item aqui que eu gostei Deixa eu ver aqui Garden Não É Stent É isso daqui, cara Como eu vou fazer isso? Cara, isso é uma motosserra, velho Boa Eu vou tirar um vídeo depois só pra tirar isso Outras coisas também que vocês falaram, galera Foi o seguinte É bom que enquanto eu for conversando com vocês aqui Eu vou organizar esses meus inventários aqui Outra coisa que vocês falaram também Foi pra mim Ter matado o... Como é o nome? O escorpião, galera Eu esqueci de matar ele Sinceramente mesmo Desculpa, galera Eu esqueci de matar ele Era pra eu ter matado ele Realmente Mas eu acabei esquecendo de matar ele É o escorpião Pra quem não sabe É o boss que tem na... Opa, peraí que eu já vou aproveitar e pegar isso aqui É o boss que tem na... Opa É o boss que tem no final da dungeon dos desafios Então ele é bem forte mesmo É... E eu poderia até ter matado ele Esqueci também Eu vou tirar depois um vídeo pra matar ele também Bom, terminei, galera Já peguei já alguns itens necessários aqui É... Tem outra coisa também aqui Que eu só quero dar uma olhada aqui É... Essa árvore de experiência, cara Eu vou fazer ela depois Porque a gente vai utilizar muita experiência de agora pra frente Lembrando que vocês nem me ajudaram Mas eu sei que foi... Vocês não devem saber Mas como eu coloco XP nessa Bater Major Armor Porque eu sei que conforme você aumenta o XP dela Ela começa a ter ações mágicas automáticas Que nem aquela... No vídeo que eu fiz ela É só você procurar na playlist aí Com todos os episódios No vídeo que eu fiz ela É... Quando eu fiz ela, o que aconteceu? Eu vi que se eu pulasse do alto Ela fazia uma magia meio que anti-salto Ou algo do tipo E eu não tomava tanto dano na queda Então, pelo que eu vi na wiki Se você upar ela de nível Você vai poder... Você tem a possibilidade De dela te defender contra as magias Escudos mágicos e tals E deixa eu sair daqui de perto Que esses troços vão querer encher o saco aqui Deixa o Nexus matar esses bichos Eu acabei matando Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Vou dar um rápido corte O que eu quero fazer Eu vou precisar estar de manhã É... Pro que eu vou querer fazer Eu preciso estar de manhã Então eu volto já já Porque já que eu não tenho cama, né É... Eu volto já já, galera Voltamos Bom, galera Já tá de manhã E temos duas coisas novas aqui, né E... Enquanto eu tava fora Primeiro eu construí esse troço aqui Que eu já já vou explicar pra vocês O que que é Mas olha o que que a gente tem ali, velho A gente tem um mutante zombie Alguma coisa Mutante zombie village Mutante village zombie O que que esse troço faz, cara? Nossa, ele joga a gente pra cima? Mas, tipo, eu não vou tomar dano Por causa da armadura, né? Porque ela é muito boa mesmo Eu vou matar ele Acho que só em um hit Mas eu acho que eu não vou conseguir Chegar perto dele Então eu vou ficar hitando assim De longe Nossa, matei já? Eu matei? Oxe Morre, jovem Creeper de mana Infeliz Roubou minha mana, cara Odei esse creeper É sério É só dele me bater Ele toma hit, mano Que que é isso? Minha... Essa armadura é muito OP, velho Olha o coitado Do mutante zombie Morre, meu filho Morre Morreu? Dropou o que? Dropou isso Ah... Hulk Hammer Oxe Nossa Explode Watch Deixa eu tentar Oh, eu gostei da água Morre, amiga Ele dá quanto de dano? Dois de dano Bom guardar aqui Vai pra nossa sala das relíquias Agora eu vou explicar pra vocês Isso daqui Vai ser o que a gente vai usar Pra poder ir e voltar Pra outra dimensão Caramba De creeper, mano E voltar pra outra dimensão Então eu vou lá e já volto Vamos lá pra outra dimensão Foi... Foi, tem que ficar com a mão vazia, né? Foi É... Vai dar um pouco de lag aí, galera Qualquer coisa vai desculpando aí o lag E tals É... Agora eu vou precisar quebrar aqui Vou marcar aqui, né? C Formigueiro... Formigueiro de saída Pronto, temos o formigueiro de saída Mas eu vou ter que esperar Spawnar as formigas, né? Pra eu poder voltar pra casa Oh, formigueiro Tu não te enxerga, não? Olha o teu tamanho Bom, eu trouxe o formigueiro Olha, tem um trocinho aqui, cara Bom, acho que a formiga não vai spawnar, não Bom, é um trocinho Bom, é um trocinho Eu tinha esquecido que essa dimensão... Ah, é aqui Olha aqui, temos as termites aqui Já vamos voltar pra casa Pronto, voltamos Pra casa Então isso vai ser meio que um teletransporte Pra gente poder ir voltar naquela dimensão lá, galera Agora é o seguinte A gente... Vamos logo spawnar aqui O que vocês falaram, né? Vocês esqueceram do... Falaram lá na page Vocês esqueceram Vocês esqueceram de spawnar o The Prince E tal Seu burro Spawn no The Prince Bom, galera Infelizmente Pra quem sabe É... Aconteceu uma coisa muito triste Com o Banguela Que era meu antigo dragão Pra você que não sabe Quem é o Banguela Volta aí nos outros vídeos Você vai saber Quem é o Banguela Eu chego a mim Meu sonho, galera E lembradeiro Infelizmente O Banguela O mapa bugou E todas as criaturas do jogo morreram É tipo Resetou o mapa Todas as criaturas morreram E no caso O Banguela Era uma criatura E foi junto É... Eu não fiz outro Porque ele Ele é insubstituível Meu dragão E vamos aqui Spawnar o nosso The Prince Que eu achei lá na caverna Bom, pelo que eu li na wikia Ele já é meu, galera Deixa eu clicar nele Pra ver se ele vai sentar Sentou? Vamos ver se ele vai sentar Não veio Não veio Aí eu tenho que clicar nele Pra ele poder vir Ah, mas se ele não sair daí Aí ele mexe o rabinho Agora Nossa Ei, troço Quer destruir minha casa? Não, fica parado aí Depressa e infeliz Você viu o que você fez aqui? Ô jovem Relaxa aí Calma Ô meu jovem Senta aí Ô, ô, ei Ei Ei, ei Relaxa, relaxa Ô passarinho Ei seu trocinho Relaxa aí Relaxa, quieta Maluco O bicho destruiu um pedaço aqui Deixa eu tampar A gente se não se liga Eu vou sair Eu vou me detonar Para de destruir o mapa The Prince Você tá louco? Senta Rola fim de morro Ó, senta Ele não é meu não? Ou não é? Entrou dentro de casa Fica aí, troço Ei, não atire em mim não, viu? Olha o respeito Ele atravessou o barco Sua parede Meu The Prince Você puxou êxtase Meu jovem O que aconteceu com esse The Prince? Será que ele dá carne Para ele? Eu vou pegar carne ali Acho que carne crua What? Esse The Prince Tá bugado, velho Não, eu quero ir de volta Deixa eu olhar aqui Não, ei Eu vou te devolver Eu queria você funcionando Você veio com defeito Espera aí que esse The Prince Veio com defeito, galera Tem carne aqui? Não, mas Deixa eu ver Tem tinha carne aqui? Tem Tem sim Eu tô ficando é cego Cadê o The Prince? Ei The Prince Qual é a tua, meu irmão? Quer carne? Será que é só assada? Eu não tô vendo o rabinho dele Tipo, tá aparecendo a life dele, né? Eu acho que ele já deve ser meu, né? Algo do tipo Trocinho Fica quieto aí Hum Galera Aí vocês vão me explicar O que mais dá para fazer aqui Bom, galera Pelo que eu olhei na wiki Parece que essa nossa armadura É para a gente defender o The Prince Entendeu? Ele é tipo o filho do rei E a gente é o guardião Por isso que o nome é Da armadura Guardião Royale Os board Tem um trocinho Mano Esse The Prince Ele é louco Galera Se souberem de mais coisa Seu guardião respawn Porque tem muita coisa nova Aqui Diferente do que eu sabia Das reições anteriores E Meu The Prince Ele é louco Será que ele Quieta Quitou aí O rabinho dele Parou de mexer Aí você clicar não mexe Aí você clicar para Mexe Para Mexe Para Para Mexe Ó Te enrolei, hein? Bom, galera Eu acho que vai ser isso Nosso vídeo Foi mais um vídeo Para fazer os updates E algo mais Para contar para vocês E trazer Você é teimoso, hein? Você é teimoso Eu te mandei ficar quieto Seu trocinho Eu te mandei ficar quieto Você não ficou Filho da mãe Bom, galera A gente vai ficando por aqui Com mais esse vídeo Então faz assim Deixa aí seu like Se você está gostando da série Deixa seu comentário Por quê? Mais importante Do que o seu like É o seu comentário Para eu saber Se você está gostando da série Se está achando legal a série E ainda mais Eu quero saber a opinião de vocês Eu quero saber O que vocês querem que eu faça É... Eu sei que tem como fazer O The Prince crescer, galera Eu não sei se é com diamante Mas vocês deixem também Na descrição que eu não sei Lembra de comentar aí Sobre as coisas que eu falei Durante o vídeo Sobre aquela armadura O que eu faço De agora para frente da série Se eu já estou preparado Para matar um Obzilla Se vocês acham Que eu já estou preparado Eu vou fazer um vídeo Eu indo atrás do minério Depois fazer o vídeo Mofando para matar ele E não matando Então é isso, galera Eu preciso da opinião de vocês Então deixa aí seu like Seu favorito Segue lá no Twitter Olha o The Prince Querendo aparecer no final do vídeo, cara Então é isso Falou, valeu E até a próxima E o bicho estourou de novo O maldito efele